Será que tem mais coisa aqui? Olha o tubarão lá. Aqui está o ânculo. Lá vem ele, meu Deus. É, meu, sai fora. Pulei para fora da água rapidão. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, ele veio, droga. Quanto ele tirou da minha vida? Ele tirou uns 30%. Ah, então está de boa. Dá para a gente pegar mais um e aguentar o ataque dele. Nossa, agora me deu uma mordida violenta. Eu vou morrer, cara. Buenas, gurizada. Aqui é o Pampa. Estamos de volta ao Raft para a continuação das nossas aventuras aqui na sobrevivência no oceano sem fim. E esse é um episódio extra, né, galera? Estamos tendo esse episódio porque o primeiro episódio alcançou 2 mil likes. Então, se vocês querem um episódio extra também no domingo que vem, por favor, deem like no vídeo de quinta-feira passada. Aquele do tubarão mais insistente do mundo. Se ele chegar a 2 mil likes até o próximo episódio de quinta-feira, aí no domingo a gente terá também um episódio extra domingo de tarde. Certo? Então, é só dar like, galera. Se vocês... Ah, eu peguei um negócio aqui. Ok. Tá, mas eu não quero... E agora, cara? Eu peguei um negócio sem querer. Droga. Ah, ainda bem que dá pra largar ali. Eu peguei a âncora sem querer. Ah, então eu tenho que pegar ela e lançar no mar ainda. Ok. Tá aí. A minha sede e fome estão... muito ruins. Eu tenho que... tomar água. Ah! Seguinte. Teve alguém que disse que a música estava muito alta. Então, olha só. Vocês se lembram lá no início da série quando eu disse que se eu botasse... Se eu botasse... Ninguém pode entrar. Eu podia dar... Pause no jogo. Se eu botasse jogar com amigos lá e jogasse sozinho, quando eu desse esse Pause aqui não ia travar o jogo assim, ó, como travou. Por isso que eu botei daquele jeito. Vamos ver então o áudio. Ó, mas já tá em 70% aí, cara. Vou baixar mais, mas... Isso aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Talvez... Vou botar em 50%. Talvez a música fique muito baixa. Não, eu vou deixar em 70%, cara. A música vai ficar muito baixa pra quem tá ouvindo o jogo com caixa de som. Eu sei que fica alto, porque... É com fone que isso acontece. Tá? Mas com... Pra quem tá... Cara, eu tenho que comer alguma coisa. Pra quem tá... Pra quem tá... Pra quem tá... Ouvindo... Ouvindo... Com caixa de som... Fica... Fica baixo, cara. Se eu abaixar demais a música. Eu tenho... Eu tenho que botar água marinha aqui. Ok. Tá. Vamos tentar aumentar um pouco esse negócio, cara. Deixa eu ver. Ah, me disseram pra pesquisar a rede, né? Vamos ver então aqui. Onde que pode ser? Rede... Ah, não. Eu tenho que pesquisar aqui primeiro. Ok, ok. Entendi, entendi, entendi. Rede, 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 rede. Cadê a rede? Não tem. Eu já passei? Cadê a rede, cara? Eu tô passando ali e não tô vendo rede nenhuma, cara. Aí me arrebenta... Ah, tá aqui, ó. É isso. Madeira, corda e prego. Ahn... Madeira. Eu tenho que botar um negócio aqui, né? Nossa, aí vai lá pra... Ah, tá. Aí mostrou tudo. Ah, tá. Entendi. Corda. Tenho que botar aqui, né? Conforme me disseram. E... Prego. Como que eu faço prego? Eu tenho que ver aqui, ó. Prego. Criar. Daí eu boto... Prego aqui, pesquiso e... Aprender. É isso? Aprender, aprender. Eu aprendi mais coisa aqui. Eu tô mal de fome. E o tubarão tá aqui, eu acho. Cadê? Ele não pode morder ali, ó. Senão eu vou perder a âncora. Ai, ai. Fome, 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 fome. Tá logo agora que... Tu vem, tubarão. Onde que ele tá? Hum. Eu não consegui identificar da onde ele tava, cara. Tá. Eu vou ter que recuperar um pouco a... A minha sede de fome antes de... De pensar em fazer essas coisas. Eu tenho coisa pra cozinhar. Eu tenho... Ah, eu tenho esses peixes aqui. Ok. Ainda bem que eu tenho uns peixizinhos aqui, cara. Senão ia dar ruim e violento pra mim, viu? Que tava tudo... Lá no final. Eu tenho... Eu tenho muito plástico aqui na mão. Deixa eu ver. Eu vou botar esses 20 aqui. E esses projetos aqui, como que faz, cara? Eu tenho que botar os projetos ali? Deixa eu ver. Eu tenho que botar os projetos aqui, velho. Ué. Não entendi. Sucata faz o que? Deixa eu ver. Aprender, aprender e aprender. Lanterna e umas paradas ali. Tá. Eu quero saber isso aqui, ó. Pesquisou. Aprendeu o balde. Diagrama do receptor. Pesquisou. Ah, agora o negócio sumiu. Não. Ó. Diagrama da antena. Cara, como... Como funcionam esses negócios aqui? Eu não tô entendendo, cara. Não tô entendendo. O negócio tá no meu inventário aqui, ó. Eu boto ali e... Ok. Eu boto ali e não adianta nada. Opa. Uma madeira em cima de um plástico aí. Eu gostei. Deixa eu ver. Vamos tomar água. E vamos comer, cara. Senão vai dar ruim. Dá pra botar a tábua dali? Aqui. Aqui. Vamos comer. Eu vou tentar ampliar o negócio hoje, mas... É... Vamos... Vamos tentar dar uma recuperada nas barras ali primeiro. Tá passando os negócios aí. Eu não tô pegando, ó. Muita coisa a se fazer. Aí peguei a folha. A folha é importante pra gente fazer corda, né? Então... Opa. Tem que pegar esse barril aí. Aí peguei. Boa. Tá. E tem uma outra coisa. Me disseram também que tem uma cama que eu posso fazer. E se eu fizer essa cama... Se eu fizer essa cama, eu posso passar a noite. E aí é bom porque pro vídeo é ruim que eu grave de noite. Porque fica muito escuro. Então eu vou tentar fazer essa cama. Mas a gente tem que ir aos poucos aqui. Senão... Não vai dar muito certo pra mim. Deixa eu ver. Eu vou... Tentar dar uma ampliada aqui. Deixa eu ver como é que faz a tal da rede. É aqui? Aqui. Aqui, rede. Nossa, usa muita corda. Tá, mas eu vou criar. Agora como que funciona? Deixa eu ver. Botei. Ué? Mas essa é a rede de... Diz que é a rede de pesca. Pegou item. Hum... Tá. Deixa eu ver. Agora eu não tenho mais materiais pra criar outra. Eu tenho que cuidar a minha redezinha aqui, cara. O tubarão não pode morder aqui. Senão ele vai estragar. Eu já suei pra fazer açaí, hein? Olha aí. Cadê? Sai daqui, meu. Sai daqui. Teve um cara... Que comentou... Eu disse que tubarão não tinha osso no outro vídeo, né? Aí teve um cara que disse... Teve um cara que disse que tubarão tem osso sim. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou dizer pra vocês. A minha formação não é biologia, tá? A minha formação é na área de química. E... Mas eu sempre ouvi falar em toda a minha vida... E olha que eu não sou tão criança... Que... Tem uma ilha ali. Que... Que tubarão não tem osso. Existia um... Um mito também de que tubarão não tinha câncer. E que isso tava relacionado a ele não ter osso. E por isso ele não tinha câncer. Só que... Depois eu fiquei sabendo que os caras acharam... Tubarões com tumores cancerígenos. Então, tubarão pode ter câncer. Bom, isso era um mito. O mito do tubarão não ter osso também pode ser um mito. Mas... Foi a primeira vez que eu ouvi falar que tubarão tinha... Tinha osso. Quando esse cara comentou no vídeo. É... Eu sempre ouvi falar... Que tubarão era feito de cartilagem. Só tinha cartilagem. Tá. Deixa eu ver aqui. Cadê a minha âncora? Como faz? Aí. Tá? Ficou parado. Beleza. Ficou parado. Tá. A gente não tá tão longe. Então dá pra gente pular. Que o tubarão vai vir, né? Eu espero que ele... Será? Mas eu acho que ele não ataca a jangada quando a gente não tá na jangada, né? Tá. Só que... Só que eu preciso de outra ferramenta aqui pra... Pra quebrar as madeiras, né? Ah. Ferramenta. Que é... O machado de pedra. É. Isso aqui que eu preciso. Será que dá pra quebrar essas... Pô, mano. Ah, é. Que isso aqui deve ser uns troncos de madeira podre. Ah, isso aqui... Me disseram que essas flores aqui é pra fazer tintura. O problema é que isso aqui vai encher no meu inventário. Olha só. Meu inventário aqui, ó. Tá cheio de coisa já. Então... Se é só pra fazer tintura, só pra fazer tinta, pra pintar as coisas... Eu... Não vou fazer, né? Não vou pegar isso aí pra encher o meu inventário. Tem um coqueiro aqui? É isso mesmo? Não. Isso aqui não é coco. É uma fruta ali, ó. Parece uma laranja. Manga. Ok. Tá. Deixa eu ver o que essas frutas fazem. Mata a sede e acalma a fome. Eu quero, porque eu... Deixa eu ver. Já vou comer. Ó. Já mandei a manga. Isso aqui. Semente de manga. Ó. Dá pra gente plantar. Beterraba e batata crua. Não é bom comer as coisas cruas, porque dá pra gente cozinhar. Ó. Semente de... Semente de palmeira. Regue pra botar uma palmeira. Tá. E qual a vantagem? É pra gente conseguir madeira? Só? Planta a palmeira. A palmeira cresce e a gente corta ela. Hum... Deve ser. Tá. Tem mais alguma coisa nessa ilhota aqui? Que a gente possa pegar? É... Finalmente, né? Terra firme. Finalmente. Eu não sei não, hein? Ó. Pra cá... Opa. Tem uns ferros ali, ó. O problema é que o tubarão vai me atacar se eu ir na água. Olha só. Tem ali, ó. Tá vendo? Olha. Tem mais. Será que eu tento, cara, ir ali? O tubarão vai me atacar. Eu acho que eu aguento um ataque dele. Cadê ele? Como é que eu pego isso aqui? Tem que ser com o gancho. Ah! Tem que dar pancada ainda com o gancho. Cuidar o oxigênio ali, cara. O tubarão vai vir aqui. Tô vendo. O tubarão tá me dando uma folga. Vamos pegar essas coisas aqui, né? O tubarão não veio, cara. O tubarão tá me dando uma folga. Será que tem mais coisa aqui? Olha o tubarão lá, ó. Aqui tá o ângulo. Lá vem ele, meu Deus. É, meu. Sai fora. Pulei pra fora da água rapidão. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah! Ele veio, droga. Quanto ele tirou da minha vida? Ele tirou uns 30%. Ah, então tá de boa. Dá pra gente pegar mais um e aguentar o ataque dele. Nossa, agora me deu uma mordida violenta. Eu vou morrer, cara. Eu não sei o que acontece quando a gente morre. Se a gente dá respawn na jangada. Ou se volta um tempo atrás. Olha só a minha vida, como ficou. A vida... Eu acho que a vida vai regenerando aos poucos. É, ela tá regenerando aos poucos. Tá vendo? Ela tá indo bem devagar. Mas eu tenho que voltar pra jangada porque eu preciso comer, cara. E aqui eu acho que não tem mais nada. Eu peguei algumas coisas que estavam aí no fundo. Eu acho que é ferro aquilo ali. Deixa eu ver. É sucata. É isso aqui, ó. Serve pra fazer prego, né? E algumas outras coisas de metal, talvez. Tá, agora eu tenho que ter cuidado na volta. Tá, eu acho que... Deixa eu ver. Deixa eu olhar daqui. É, não tem mais nada ali, ó. Só tem aqueles troncos podres lá. Esses bambus aí que eu acho que não dá pra pegar. Eu não experimentei, mas acho que não dá. E as flores? É só isso. Não! Não, minha rede! Minha rede! Sai, 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 sai! Nossa, quase que ele pega. Quase que ele leva a minha rede embora. Deixa eu tentar consertar isso aqui. Tá, já deu. É... Tem itens aqui? Ah, tem. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais redes. Maldito, cara. Tá. Vamos aproveitar que a gente está parado aqui e vamos... Ah, tem vela também. Como é que faz a vela? Preciso de mais tábua. Olha, dá pra fazer. Não, mas eu preciso de mais tábua. Hum. Onde é que tá... Aqui, ó. Nossa, mas eu preciso de mais coisa aqui. E prego. Eu até fiz demais. Tá. Vamos botar... Deixa eu ver. Aqui tá a âncora. Não, acho que não dá pra botar ali, né? Eu vou botar aqui. Pronto. Tá, mas se... Dá pra gente andar em cima disso aqui? Dá. É... Se ele morde aquilo ali, então eu tenho que proteger na frente lá. Só que agora... Eu não tenho... Eu tenho que selecionar aqui. Eu não tenho material? Ué, eu até tenho. Ah, não dá pra criar lá na frente. Eu tenho que criar. Hum, isso é complicante, hein? Deixa eu ver. Hum, eu vou... Eu não vou ter material pra fazer tudo isso. Eu tenho que pegar mais material, cara. Eu vou ter que largar a âncora e me concentrar em pegar mais materiais. Cara, eu tô com fome e sede. Vamos aproveitar que a gente tá parado aqui. E vamos cozinhar. Ah, eu tenho um... Um peixe assado aqui, cara. Ainda bem. Pronto. Bota mais madeira aí. Eu tenho que pegar mais madeira, cara. Eu acho que eu não tive muita sorte nessa ilhazinha aí, hein? Prego, acho que por enquanto. Não vamos precisar. Pô, se alguém sabe como é que eu uso esses diagramas aqui, ó. Porque diz ali, ó. Pode-se aprender na mesa de pesquisa. Mas eu não entendi. Diagrama receptor, diagrama antena. Não entendi isso aí. Não entendi o funcionamento. Tá, eu tenho que pegar água. Pega água. Toma água. E eu não entendi como é que é o esquema da cama aí que me disseram. Ah, diz que dá pra fazer cama. Eu vou olhar de novo, hein? Cadê o tubarão? Eu não sei onde tá o tubarão. Ó, o mar tá ficando agitado. Comida, eu quero comida. Tá. O negócio é o seguinte. Eu tenho mais coisa pra cozinhar. Eu tenho as batatas. Eu tenho as beterrabas. Já vou deixar tudo isso aqui aqui. E vamos cozinhar, então, né? Pronto. Vou ter que botar mais água ali pra destilar. Não, 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 não. Não, minha rede não. Por favor, sai, sai. Maldito, cara. Eu não consegui identificar de onde ele tava batendo. Porque o barulho do mar atrapalha. Pô, a rede... Cama apareceu aqui, ó. Mas eu preciso de tábua. Tá. O negócio é o seguinte. Dá pra fazer a cama, então. Já tinha essa cama desde o início? Eu não vi, cara. Eu não me lembro disso. Vamos soltar a... A âncora. Aqui. Pronto. Soltamos e agora a gente vai andar. Aí. Adeus, ilha. Foi uma ilha meio fracassada, mas... Foi o que deu pra gente arranjar hoje. Ah, o cara quebrou esse negócio. Custa caro, meu. Olha só. Eu preciso urgentemente de tábuas. Muitas tábuas. Eu queria fazer essa cama aí pra ver... Pra gente ver como funciona. O problema é... Onde que eu vou botar? Ah, dá pra botar aqui nesse lado, eu acho. Será? Será que ela... Ela deve ser de dois quadrados. Esse é o problema. Será que eu consigo pegar? Não consigo, não. A não ser que eu reme até ele. Mas eu não vou alcançar. Ele vai passar por mim. Mas agora eu puxo. Não posso errar. Aí. Pô. Eu preciso de madeira e o negócio não me dá madeira. Sacanagem. Esse tubarão maldito, cara. Que bicho bem chato. Então, como eu falei a respeito do tubarão, eu não sei, viu? Eu sempre ouvi falar que ele não tinha osso. Que era cartilagem. Mas, eu não sou especialista em biologia. Eu sou formado em química. Então, fica essa ressalva. Ah, eu posso pegar a beterraba, mas eu não tenho espaço aqui agora. Vamos comer a beterraba e já cozinhar a outra. Assar, né? Na verdade. Preciso de madeira. Vai acabar a madeira para eu... Fazer os meus processos ali. Ali, ali, por favor. Na mosca. É, veio uma tábua. Aí, sacanagem. Aquela outra não vai adiantar. Peguei uma, pelo menos. Vou pegar esses itens aí, né? Porque tem um negócio lá, ó. Não sei o que que é. Isso aqui pegou alguma coisa? Diz que isso pega peixe. Mas isso aqui, na verdade, pega item nos vídeos que eu vi. Estranho, viu? Ah, pegou. Pegou uma madeira. Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer a cama. Não dá ainda. Falta folha e... Tábua. É, eu usei as folhas para fazer. O negócio faz barulho e eu penso que é o tubarão, cara. Falta folha e tábua. Minha fome, cara. Agora a batatinha. Põe a batatinha. Vai ser o final de coisa que eu tenho aqui para comer, cara. Não. Pronto. A sede a gente já deu uma recuperada. Agora... A gente tem que ver... Ah. A gente tem que ver a questão da comida ali. É. Eu acho que se a gente botar a cama, vai resolver esse problema da noite, né? Porque a noite não interfere para eu jogar aqui. O problema é que fica escuro para o vídeo, né? Então eu quero ver se eu resolvo essa cama logo. Falta muita coisa ainda. A batatinha já tá pronta. E eu tenho que ficar botando tábua aqui ainda. A batatinha já assou. A tua batata tá assando. Não é assim que vocês falam? Quem é que fala isso? Os paulistas que falam isso? A tua batata tá assando. E agora eu vou ter que consertar ainda. Vou ter que gastar mais madeira. Nossa, eu só tenho uma madeira aqui agora. Acabou a minha lança ainda. Que legal. Tá, dá para a gente tomar mais essa água. Depois a gente não precisa se preocupar tanto com a sede. Pronto. Tá, vamos ter que fazer uma lança porque eu preciso. Não adianta, tem que fazer a lança. Ah, nossa. Não, 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 não. Que isso aqui? Ah, esse negócio tá afundando e o meu tá indo embora. Ai, do barão não vem. Ai, tomei uma mordida no traseiro. Tinha um barco ali, uma jangada ali, eu não vi. Quando eu vi, eu tava batendo nela, cara. Eu fico olhando para baixo aqui para ver os itens, né? Perto da jangada. Eu nem sei, eu peguei um monte de coisa ali, mas eu não sei exatamente o que eu peguei. Olha a sopa, receita sopa de vegetais. Ah, e tinha peixes lá também. Tá, mas eu preciso do espaço, não adianta. Para pegar a batata. Come a batata. Caiu mais madeira aqui, ótimo. E daí... Voltamos aqui. Voltamos aqui. E volta com esse negócio para cá. É uma função, hein? Quase que eu caio ali e o tubarão tava pertinho e ele me morder. Certo. Eu tenho que botar tábua aqui ainda, ó. Ok. É, eu acho que não vai ser hoje que a gente vai conseguir fazer essa cama, cara. Olha só, Mel. Olha só, Mel. Olha só, Mel. Agora dá. Ah, não, não, não. Eu preciso pegar essas coisas. Ah, não consegui pegar o negócio. Tá, beleza. Tá, agora vamos ver como é que funciona a cama. Cama, cama, cama. Cadê a cama? Para onde ela foi aqui? Deixa eu ver. Vou tentar botar ela o máximo possível para lá. Eu não consigo ver direito onde ela tá aqui, ó. Porque tá no limite, tá meio escuro. Bom, botei aqui. Vou dormir. Não é possível dormir durante o dia. Já tá de dia. Passamos a noite tentando fazer a cama e quando amanhece não é possível dormir. Ok. Bom, fiz a cama, galera. Tá aí, ó. Tá aí a cama, ó. É um galão ali de plástico de travesseiro e o colchão são umas folhas, certo? Então tá aí, galera. Se gostaram do vídeo, não esqueçam do like, galera. Lembre-se, o vídeo de quinta-feira passada tem que chegar aos 2 mil likes para a gente ter o episódio extra de domingo que vem, tá? Então, deem like no episódio anterior também, por favor, galera. Certo? Ajudem o canal. E deem like nesse vídeo aqui também, né? Porque isso ajuda os outros vídeos a terem mais visualizações também. E não só esse aqui. Certo? Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Gurizada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto